Quem é você pra dizer o que pensa? Eu sou a mãe de um louco que deu nome a sua filha. Ah, meu Deus, vou pegar a mão na cara dessa velha, Jack. Vamos embora. Nós nunca descemos a tanto. Este não é nosso meio. Repita isso outra vez. Recolha-se a sua insignificância, seu palhaço de cerquinho de quarta categoria. Corra! Com vocês, o maior cômico do mundo. Eis aí, Mr. Beton. Eu vou cantar pra vocês o Nhek Nhek, tá bom? Mas eu queria que vocês cantassem comigo. Primeiro nós vamos ensaiar lá, depois nós ensaiamos lá de cá, depois o meio. O meio não precisa, porque o meio não faz, é lugar nenhum. Vamos ver lá de cá. Nhek 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 Vem lá de cá. Vem, vem, vem forte. Nhek 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 Agora é que eu quero ver. Bem forte. Nhek 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 Tanto lugar pra fazer Nhek Nhek Vem logo aqui. Eu tava só ensaiando. Eu tava só ensaiando. E aqui é lugar de ensaiar? Nhek 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 Por isso lá em casa, escuto todo dia, a sanfona da véia que não sai dessa agonia. Nhek 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 A véia é um fracasso. Nhek 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 Não sai desse pedaço. Nhek 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 A véia é de amagar. Nhek 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 Não para de tocar. A véia incomoda os vizinhos ou de fato. A sanfona da véia me enche o sapato. Por isso qualquer dia eu tenho uma ideia. Eu perco a cabeça e rasgo a sanfona da véia. Nesse momento eu quero prestar homenagem para um pessoal que nós muito estimamos. Minha filha. Ana Neuza. Sr. Henrique. Quer se levantar para receber as palmas dos nossos amigos? Aplausos. 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 dono do circo? Papai, me fez por mal, Dona Nilce. Ele só queria nos agradar. Vocês de circo acham isso muito bonito? Mas nós agradecemos essas honrarias. Vocês se aborreceram? Eu quis prestar uma homenagem. Foi alegria de ver vocês dentro do nosso circo. O senhor deve estar mesmo muito alegre, com tamanho e humilhação. É isso mesmo. Nós servimos de palhaços pra vocês. Papai, vamos pra casa. Ninguém pensou em ofendê-lo. Você é o culpado de tudo o que está acontecendo. Esse infinito casamento com um artista só tem me feito passar vergonha. Eu não admito que a senhora fale assim. Não, deixa a velha pra lá. Vai. Espera lá, rapaz. O desentendimento é entre família. E mal educada, por sinal. Ora quem fala. Nem sei por que estamos ouvindo tão ridículas criaturas. Oh, chá da cinco. Quem é você pra dizer o que pensa? Eu sou a mãe de um louco que deu nome à sua filha. Ah, meu Deus. Vou pegar a mão na cara dessa velha, Jack. Vamos embora. Nós nunca descemos a tanto. Este não é nosso meio. repita isso outra vez. Recolha-se a sua insignificância. Seu palhaço de cerquinho de quarta categoria. não. Não. Aquele dia, nós nunca descemos. não. Aquele dia, nós nunca descemos. Não, 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 não! 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 Não, não! Não, não! Não, não!